Oi pessoal, tudo bom? Prazer estar aqui para mais um vídeo com vocês. Espero encontrar vocês na santa paz e vamos nessa. Hoje estou aqui para mostrar para vocês uma verdadeira ferramenta de moer carne. Uma ferramenta que você vai utilizar para fazer muita almôndega na sua vida. Foi uma ferramenta desenvolvida para fazer abate o controle de tudo que você imaginar na sua vida. Ela faz tudo. Então vamos explicar alguns detalhes hoje para vocês da PCP Elite. A PCP Elite é uma ferramenta na qual você pode utilizar o nosso menor cilindro, que é este daqui, no qual você precisa ter uma bomba manual, um compressor de PCP ou mesmo um cilindro escuba para você encher ela aqui. Você pode utilizar no cilindro menor até 250 bar e se você deseja mais autonomia ainda, você pode utilizar um cilindro grande igual a este daqui, de 500 cc, desde que seja compatível com a válvula, ok? Com esse cilindro pequeno você tem a vantagem de você poder encher com a bomba manual, que é um custo mais barato. Se você não sabe o que é bomba manual de PCP, pesquise aí no Google que você vai descobrir o que é. Não enche em posto de gasolina não, nem de pintura, precisa ser uma bomba de PCP. Você vai encher esse cilindro com apenas 70 bombadas, o que vai te dar uma autonomia muito boa de 10 a 30 disparos com esse cilindro pequeno aqui. Um cilindro grande igual a este, você pode chegar até 150 disparos, tá bom? Desde que você saiba regular a PCP Elite, ok? A PCP Elite então é composta de um cilindro, coronha, muito compacta essa coronha aqui, muito compacta esse cilindro e deixa muito confortável ela para efetuar os disparos. Você também pode remover aqui, pode remover o cilindro deixando ela mais compacta para transporte. Isso que vocês estão vendo aqui, uma válvula disparadora. Nós temos ela em aço carbono e também temos ela em inóptica, critério do cliente. O percursor é essa pontinha aqui na frente, aqui ó, tá bom? Nesse percursor nós temos três modelos, 3,5, 4,5 e 6 milímetros, que é o que dá mais potência nela. Esse percursor é de 3,5, é o que dá mais custo-benefício, te rende mais tiro, te dá uma potência muito boa, que é o ideal. Eu gosto muito desse percursor de 3,5, é de fluxo direto e te dá muita força, te dá muito rendimento e faz o abate e a captura de qualquer animal que você imaginar, tá bom? Então é muito fácil de você instalar, coloca-se aqui e você vai rosquear e você está pronto para utilizar ela tranquilamente, tá? Tanto o de aço carbono quanto o de inox, então as válvulas é a critério do cliente fazer a sua escolha, tá bom? Está aqui ó, pronta, já o cilindro está lá. Vamos falar aqui a respeito do frame dessa arma, é nada mais é que o chassi dela, é toda essa parte aqui, tá? No caso da Elite, ela é trilho de 11 em cima, no qual você pode instalar Red Dot, você pode instalar Luneta, você pode também instalar um Laser igual a esse daqui, tá? Que não vai atrapalhar a visada nem da Luneta e nem do Red Dot. Red Dot eu sempre aconselho aquele um que não tem ampliação, por quê? Ficar mais fácil e mais rápido você fazer a visada. Eu aconselho todos também adquirirem aquele que você faz regulagem com as mãos aqui, para você fazer o ajuste mais rápido. No caso desse aqui não é, mas é o que eu aconselho. A PCP Elite também, ela tem o Pistol Grip atualmente com o guarda-mato todo em alumínio, com duas talas, que deixa ela mais resistente, ou seja, fica com o frame muito mais resistente e também fica mais fácil de você customizar os Pistol Grip com talas de madeira, se você quiser fazer e coisa parecida. Isso aqui é um espetáculo. Pessoal, aqui embaixo também tem um trilho de 11mm. Esse aqui não é a telha original, tá? Eu só tirei a telha original para colocar isso aqui, para a gente poder colocar o bipé e colocar o SpinCast ou mesmo o SilverCast, assim que vocês chamam. Pode ver que cabe tudo nela, muito compacta, no qual você pode colocar todos os acessórios que você deseja. No caso, telha que eu coloquei, eu tinha essa telha, eu coloquei, dando mais espaço para eu colocar o bipé e também o SpinCast aqui, tudo da mesma maneira. No caso aqui, ela está equipada com a lança de pesca e também de abate. Você pode ver aqui, ela tem realmente uma facilidade tremenda. Com esse equipamento, você consegue fazer capturas de peixe e também abates de grande porte, utilizando o menor percursor que nós temos. Muito fácil de desmontar, muito fácil de utilizar essa ferramenta de moer carne. Outro detalhe que ela tem. Primeiro estágio, no qual você atira na menor potência possível. Tem também o segundo estágio, que você também tem, quase que dobra a potência da arma. Também tem aqui o ajuste de mola, que é muito fácil você utilizar, caso você deseje muito mais potência. Você pode dar pressão na mola do martelo, no qual você tem mais força ainda. Lembrando que quanto mais força você coloca nas PCPs, mais ar você vai gastar. Potência mínima, ela vai dar com esse cilindro aqui em torno de 30 tiros. Na potência máxima, ela vai dar 10 tiros. Nesse cilindro grande aqui, ela vai para 150 tiros na potência mínima e vai até 40 disparos em potência máxima tranquilamente, com muita força mesmo. Todos os testes que eu fiz, o saído de ar aqui 3,5 na menor potência, resolve todos os problemas, tá? Essa arma, ela é muito fácil de você customizar. No caso aqui, ela está atirando lanças de pesca e abate, e eu posso converter ela para atirar também chuminhos, no qual eu posso usar o calibre 4,5, 5,5, 6 milímetros e 6,55, neste mesmo sistema aqui, sem ter nenhum custo grande adicional. Ou seja, basta você colocar os equipamentos corretos, você vai realmente ter uma máquina para utilizar qualquer calibre que você desejar até o 6,55. Se você deseja um calibre maior que isso, é necessário fazer modificação de percursor e de briche. A briche é essa ferramenta que está aqui do lado e também conhecida como ferrolho. O briche nada mais é do que um sistema para você amar ela e fazer os disparos, tá? Muito fácil de desmontar, ela está aqui toda equipada, pronta para utilização. Agora eu vou mostrar para vocês algumas coisas bem interessantes que esse sistema aqui pode ser utilizado. Vou tirar aqui o SpinCast ou SilverCast, simples de retirar. Pastor, tirei aqui SpinCast, ok? Vou mostrar aqui para vocês uma das coisas que eu mais gosto nessa arma, ou nessa ferramenta de moer carne, que é a facilidade de utilização dela, tá? Você consegue atirar tudo sem imaginar. Aqui está um cano que é de atirar lanças de pesca e vamos transformar ela em vários acessórios que você acha legal, tá bom? Vamos lá, basta você retirar aqui o sobrecano. Esse sobrecano é muito importante para quem atira setas ou lanças de pescar, porque ele abafa muito, muito, muito mesmo as setas de pescar e deixa, fica mais fácil você utilizar ela, tá? Eu não deixo de utilizar, muito difícil eu deixar de utilizar. Mas está aqui, você retira, fácil de retirar. O que você vai fazer para você transformar ela em uma máquina de atirar flecha? Como esse cano aqui, ó, está vendo aqui? Muito simples. Esse aqui é o cano de atirar flecha. Olha só, são apenas dois parafusos. Um parafuso, dois parafusos. Soltas, retira-se o cano de atirar flecha de pesca. Esse aqui de trás você dá apenas um pequeno aperto para tampar aqui, para você voltar aqui, tá? Colocou, flecha, coloca, empurra aqui. Tem que encostar aqui no percursor, tá? Para você ter a melhor eficiência de flecha. E basta apertar esse parafuso. Está na posição que você deseja, tá? Aperta, retira e aperta o segundo parafuso que está lá dentro, tá, pessoal? Pode apertar bem, ok? Retira-se essa tampa aqui da frente. Coloca novamente depois que retirou. Por que é importante colocar essa tampa aqui? Porque é ela que dá suporte para flecha. Aqui estão as penas da flecha. É ela que vai ajudar a segurar a flecha, tá? Virando assim, ó, tá vendo? É ela que vai ajudar a segurar a flecha. Então é importante você colocar essa tampa. Essa aqui é a configuração de Airbowl, que atira flechas com pena. Naquele outro sistema, você atira lanças de pesca ou mesmo de abate. Nesse sistema aqui você atira flecha. Você tem aqui a utilização de várias flechas, de vários comprimentos. Você pode utilizar a de alumínio, que é a mais barata. Você vai colocar aqui e fazer a utilização. Você vai fazer essa instalação girando. Ela está pronta para tirar flechas de alumínio com precisão extrema, mesmo em longas distâncias. E o percussor 3.5 dá conta tranquilamente. Você também pode utilizar setas de fibra de carbono, igual a essa aqui, deste tamanho, que é aproximadamente 18 polegadas. Você simplesmente vai instalar aqui, ó, tranquilamente. Pode virar de ponta cabeça. Ela não vai cair, tá? Vai ficar bem tranquilo. Você pode utilizar também essas setas mais longas também de fibra de carbono. Facinho de instalar e também não cai. Pode fazer assim que não vai cair. Vai simplesmente você vai colocar e fazer o seu disparo. Quanto mais longa a seta, menos força tem. Quanto mais curta a seta, mais força ela vai ter. Se você desejar mais força, ainda que você quer potência extrema, deve-se utilizar um cilindro grande com percussor de 6 milímetros. Não precisa trabalhar com alta potência, alta pressão. Abaixo de 180 bar, ela apresenta um maior resultado ou melhor resultado. Por que eu falo isso? Porque para você atirar flechas, você precisa de volume de ar e não de pressão de ar, tá bom? Então você precisa ter um volume grande de ar para empurrar setas longas igual a essa daqui. Se você vai utilizar o sistema de pesca, é muito mais forte, é muito mais perfuração. Então assim, quer atirar longa distância? Usa-se a compena. Você tem mais equilíbrio a longa distância. Quando eu falo longa distância, é acima de 25 metros. Até 25 metros, a seta ou a lança de pesca vai resolver seu problema com precisão significativa, ok? Vamos também para outro detalhe aqui, que nós vamos colocar aqui, fazer a instalação do cano de chumbo. Mas o que é mais legal, o que eu mais acho importante, é o cano de atirar chumbo. Está aqui, retirei o cano de atirar flecha. Vamos colocar o cano de atirar chumbo. Este aqui é um cano 635, é o maior calibre que você utiliza com esse sistema de bridge, tá? Ó, pessoal, coloca-se o cano aqui, empurra o bridge no primeiro estágio, tá? E vai empurrando o cano até caber o dedão aqui, ó, tá vendo? Couve o dedão aqui, ó. Couve o dedão, você aperta esse parafuso. Pode apertar mesmo. Pessoal, da maneira que está, ela já está pronta para efetuar disparos de chumbo. Muito compacto, você consegue tirar chumbinho. Se você quer colocar aqui, não tem problema algum, você vai colocar aqui para abafar o ruído. É o sobrecano, não é o silenciador, é o sobrecano e aqui você está disponível aqui, já pronta para atirar. Mas uma das coisas mais legais dessa arma é a quantidade de acessórios que você consegue utilizar nela. Vou mostrar aqui um dos acessórios mais importantes hoje procurado na CO2 Brasil, para quem faz captura de animais selvagens, tá? É o cano de atirar dardos tranquilizantes. Basta rosquear aqui, você coloca seu dardo tranquilizante aqui já cheio e você simplesmente rosqueia aqui e está pronta para atirar dardos tranquilizantes. Então é uma arma que você consegue tirar dardo tranquilizantes também, bem compacta, fácil de transportar e fácil de abastecer. Porque esse lindo aqui com 70 bombadas você abastece ele, dá muito tiro com dardo tranquilizante. E você consegue atirar num animal até 50 metros tranquilamente com dardo tranquilizante, com esse cano de precisão. Esse aqui é um cano de precisão mesmo, pessoal. Bem escolhido esse cano aqui, não é qualquer cano não, tá? Porém também tem uma outra alternativa no qual muita gente me pergunta, que é o sistema de atirar dardo de pesca. Você sabe o que é dardo de pesca? Aquele dardo que você compra no Mercado Livre ou você compra no AliExpress, você utiliza esse outro cano aqui também de precisão, curto também. Você consegue colocar aqui esse cano para atirar dardos de pesca. Esse cano foi feito sobre medida. Você introduz o dardo de pesca que você compra no Mercado Livre, você compra no AliExpress, só que você vai ter que ter uma vareta para empurrar ele. E você também pode efetuar disparos com dardo de pesca, que são dardos de pesca destilingue, tá? Então você consegue também utilizar dessa maneira. Se você não deseja utilizar aquela seta de destilingue que é comprada no Mercado Livre, que é comprada no AliExpress, você pode utilizar também a nossa lança mais curta, desenvolvida para esse cano também, tá? Olha só. E você consegue utilizar também a lança de pesca ou mesmo de abate, tá? Que foi desenvolvida especialmente com esse cano, tá? Então tá aí. E agora, de agora em diante, a gente vai fazer mais vídeos para vocês, demonstrando na prática como funciona essa máquina aqui. Essa máquina, essa ferramenta de moer carne é espetacular. Em especial, pessoal, eu gostaria de dizer que eu gosto de utilizá-la o mais curta possível, tá? Isso aqui são acessórios que você adquire à parte, mas eu gosto de utilizá-la mais curta. Eu acredito que ela é mais fácil para você movimentar tanto na mata, quanto em locais fechados ou mesmo em cima de um barco, de um caiaque ou coisa parecida. E você também pode utilizar até mesmo para você fazer a captura em um abate de um javali. Porque, literalmente, isso aqui são lanças que vão fazer um tremendo estrago mesmo, tá? Então é isso aí, pessoal. Espero que você tenha gostado desse vídeo. É um vídeo muito importante para quem deseja adquirir essa ferramenta de moer máquina aqui, que é um espetáculo no qual ela cabe todos os acessórios que você deseja. Tá bom, pessoal? Muito obrigado e até a próxima!